E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma fruta que ela é caracterizada aí pelo sabor ácido e que tem grande quantidade de calorias. Ah, não podemos esquecer, é uma fruta tropical. Já sabe de quem que nós estamos falando? Sim, estamos falando aí do Tomarindo. Sua polpa é rica em vitamina A, vitamina C e também em fibras, antioxidantes e minerais, sendo excelente para cuidar da saúde da visão e também do coração. Essa fruta pode ser consumida crua ou ser utilizada para preparar doces, sucos e outras bebidas como licores. Em algumas regiões do mundo, o Tomarindo também pode ser utilizado para temperar carnes ou peixes. Os principais benefícios dessa maravilha são Ajuda a reduzir o colesterol mal, o LDL, Pois ele contém antioxidantes e saponinas, que favorece a sua diminuição, prevenindo assim o surgimento de doenças cardiovasculares e promovendo a saúde do coração. Ajuda no controle da diabetes, quando se ingere pequenas porções, pois possui atividade hipoglicemiante, o que acredita-se que seja devido à presença de fibras, que promove a diminuição da absorção de açúcar no intestino. Previne o envelhecimento precoce, pois possui antioxidantes, que evitam danos causados pelos radicais livres às células. Possui também propriedades anti-inflamatórias e propriedades analgésicas, já que aparentemente inibe vários processos biológicos relacionados com a inflamação. E em caso de dor, alivia os receptores, assim poderia ser útil no tratamento de doenças inflamatórias, algumas como dor no estômago, dor de garganta e até reumatismo. Cuida também da saúde visual, pois fornece energia, prevenindo a degeneração da mácula e também a catarata. Fortalece o nosso sistema imune, por ser rica em vitaminas C e A, que são micronutrientes importantes para aumentar e até estimular as células de defesa do organismo. Melhora também a saúde gastrointestinal, podendo ter benefícios tanto no tratamento da prisão de ventre, como também no tratamento de diarreia, que já contém pectina e outros componentes que ajudam a nesse tratamento dessas alterações. Favorece também a cicatrização, pois possui vitaminas A e C e possui também propriedades anti-inflamatórias, que favorece a regeneração da pele. Apesar da grande quantidade de caloria, alguns estudos demonstram que em pequenas porções e em conjunto com uma dieta equilibrada, poderia favorecer a perda de peso, devido ao seu efeito no metabolismo das gorduras. Você gostou de saber tudo isso? Então, não perca tempo, deixa um joinha nesse vídeo e aproveita para se inscrever aqui no nosso canal. Te encontro nos comentários. Tchau, tchau. Tchau, tchau.